oi tudo bom vídeo de hoje é essa maquiagem aqui inspirado no meu ano novo inspirado no tema neon jungle floresta neon então a gente tem a sobrancelha quase descolorida bem poderosa essa sobrancelha a gente tem olho com pink olho com laranja olho com verde água olho com furquesa toda bronzeada bocão pelão cabelo tudo ó querido é pra destruir é pra salvar é pra desmatar a amazônia inteira mentira tá faz isso não que é feio bom é isso que tem hoje nosso vídeo de hoje nossa maquiagem de hoje é neon jungle floresta neon se prepara e roda a vinheta e aí e aí e aí e aí e aí e aí Vamos começar nosso olho de Neon Jungle Nosso olho super colorido Já passei meu Paint Spots em Pantel O clássico O Paint Spots da MAC Que virou Prolong Wear Paint Spots Tinha esquecido de comentar isso Virou Prolong Wear Paint Spots Mas o Pantel é o mesmo, é o clássico Esse pixel aqui é o Dome de Shadow Brush Da Vila Tecniques Já fiz essa camada Agora eu vou fazer Sombra Brulé E pincel 227 Que é esse gordinho aqui Eu fiz a sombra na pálpebra móvel Até a sobrancelha E também nos cílios inferiores igual ao Benchimax Vou começar com a mesma sombra Brulé, pincel 222 Um pincel de espumar Eu vou caprichar um pouco mais aqui Pra fazer uma pré-iluminação Pra essa sobrancelha Então assim Eu vou dar uma forçada Nessa sombra mais clara Na sobrancelha E aí quando eu for fazer A cor em si Já vai estar No duque Vou usar a sombra rosa Tem essas duas aqui Essa daqui É a Dolly Pop Da Sugarbill E essa daqui é a Diva Da Neve Makeup Lá da Itália Foi uma amiga minha Que tinha uma loja Que me deu essa paleta Então assim Eu vou usar essas duas Porque eu quero Me ajudar Na hora de esfumar Então eu vou fazer um esfumado Com esse rosa Eu vou começar logo Eu vou fazer um esfumado Com esse rosa Desde o canto externo Até o canto interno Fazendo um côncavo invertido Ó, um côncavo A parte do dentro aqui Maior Fazendo um côncavo maior E esfumando bem Sabe? Aí eu também vou preencher O cantinho Com esse rosa Rosa Tá feito, tá? Tem que ir com calma Porque senão Boa rosa Pra tudo que é lado Suja tudo Então não pode ter pressa Vou iluminar a sobrancelha E o lacrimal Vou usar a sombra Cristal Avalanche Ou Cristal Avalanche E o pincel 219 Que é esse de lápis Aqui, tá? Eu vou Como eu já tinha feito A pré-iluminação Da sobrancelha Com aquela sombra brulhante Que eu tô até repondo Ela aqui agora Ela já dá Ó, o efeito De um lado, tá? Mas aí agora Eu venho com a Cristal Avalanche E vou botar ela No arco da sobrancelha E descendo É tipo pontual, sabe? É pra fazer um degradê De iluminação aqui Vai ficar O Cristal Avalanche Bem forte Que vai virar o brulhé Que vai virar o rosa Ó Iluminei bem Dentro do olho, tá? É bem forte mesmo Que é pra dar esse efeito Meio fada Enfim Floresta neon Então já imagina, né? Mas enfim, ó Basicamente A iluminação tá pronta Vamos preencher Essa parte do centro aqui Sem cor Vou usar Essa sombra laranja aqui Que se eu não me engano É Flame Point Se eu não me engano Não, não, não Ela é Flame Point Da Superbill E esse pincel aqui É o 239 Que é o de sombra, tá? Eu vou aplicar Com esse pincel Aonde não tem Sombra Aí eu venho Ô, tô comendo cabelo Aí eu venho Com o Pincel de esfumaio rosa E misturo tudo isso A parte de cima do olho Tá pronta Agora a gente vai pra parte de baixo Tá? Lápis de olho Eu tô usando um 24x7 24x7 Glide On Pencil Da Urban Decay E na cor Electric Tá? Eu não sei se vocês vão conseguir ver Mas é um lápis de olho turquesa Tá? Vou caprichar Passar bastante desse lápis Dentro do olho Pra terminar esse olho A gente vai usar A sombra Moshi Tá bom? M-O C-H-I Moshi E o pincel 214 Que é esse esfuminho Eu vou fazer os cílios inferiores Bastante sombra verde água E com esse mesmo pincel Eu já vou dar um puxadão Bom E o nosso olho Tá pronto Ó Maravilhoso Vamos lá Sobrancelha Eu usei pra dar a cor Fluid Line Brow Gel Creme In S Blonde Tá? Eu usei esse produto Com um pincel chanfrado Que é o 266 Tá? Foi com isso daqui Que eu fiz a base da sobrancelha Pra dar a cor E fazer o desenho Pra deixar ela Mas o que? Cílio postiço Eu acho que é só o cílio postiço Da rua Da minha mão Maravilha Cílio postiço Foi o 217 Mais 43 Da Red Cherry Colado com a cola Da Macrylan Ok? E é isso Eu vou terminar meu olho De floresta neon De neon jungle Desse ser Da floresta E eu já volto Pra gente ver O que eu fiz pra pele Pra nossa pele Eu fiz um monte de coisa Mas um monte de coisa mesmo Se você quer ver Como eu faço A minha pele Do YouTube O link tá aqui Aparecendo pra vocês No card Tá bom? Vamos lá Bronze Eu comecei com Refined Golden Bronze Powder E o pincel F25 Da Sigma Eu fiz um pré-contorno É como se fosse Uma cor de transição Pro contorno Contorno mesmo Eu usei dois pincéis 168 pro rosto E 252 pro nariz O produto que eu usei Foi a sombra Heroine Da Ela Máscara É uma sombra De olho Mas eu uso Como contorno Blush Tô usando o blush rosa Esse daqui É o Ô gente Koi Girl Tá bom? E eu usei Um pincel 188 Do Fibra Pequeno Pra aplicar Esse blush Pra iluminador Mineralize Skin Finish Light Scapade Com o pincel 184 Que é esse leque Duo Fibra Da MAC Pro Bom? Isso daqui você encontra Em qualquer MAC É permanente Isso daqui você encontra Na MAC Pro Loja MAC Pro Ou online MAC Pro Bom? E é isso que eu fiz Pra Belle Pro nosso pelão De Neon Jungle Dessa fada Desse ser da floresta neon Agora a gente vai pra boca Porque a boca vai ser Pra destruir Vocês vão gostar Tá bom? Vamos pra boca Pra boca Vou usar dois produtos Um lápis de boca Esse daqui é o Embrace Me Tá bom? Embrace Me É um lápis de boca Rosa, pink e neon Tá? E vou usar um Dare to Wear Lip Glass Isso daqui é um Gloss de glitter Isso daqui foi presente Da Luta Gaia E da Mila Makeup Há muito, muito, muito Muitos anos atrás Quando elas Não estavam Com o canal E eu tenho até hoje Tá com cheiro bom Eu quase não uso Então eu vou me jogar Nesse gloss Cheio de glitter É pink neon Que brilha Meio azulado É uma loucura Tá? Com o lápis Eu vou fazer o contorno Só o contorno Pra definir a minha boca E depois eu venho Com esse gloss Bem poderoso Pra fazer um bocão Maravilhoso pra vocês Vamos lá E é isso pessoal Nossa maquiagem Neon Jungle Floresta Neon Tá pronta A gente tem Tudo isso daqui Bem impactante Bem poderoso A gente tem rosa Laranja Verde água Turquesa Pelão Tem essa boca Incrível É pra arrasar Tá bom? É isso que tem hoje Nessa maquiagem Neon Jungle Obrigado por assistir Um beijo Até mais Tchau 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 Tchau